Inácio Loyola, deputado alagoano que defende o sertão, manda em Piranhas, manda em Ouro Branco, manda em Santana, manda em Maceió, manda em todos os lugares porque tem um mandato, é, quem tem mandato manda, não é assim? É, não estou falando de mandado, estou falando de mandato, teotó, é, quatro anos, mais uma vez, três vezes prefeito de Piranhas, e esse homem, escute só, ele foi a Pão de Açúcar, foi a Pão de Açúcar, olha só, já foi a Pão de Açúcar, é onde é reconhecido, mas ele foi a Ouro Branco, e lá chegando em Ouro Branco, ele conseguiu, escute bem, você não entendeu, ele conseguiu participar de um evento e tem acompanhado a gestão da prefeita Denise, a prefeita Denise que está sendo considerada hoje uma das melhores prefeitas do Nordeste, a prefeita lá de Ouro Branco, está sendo considerada até hoje, posso estar errado amanhã, mas hoje ela é considerada uma prefeita popular, preocupada com assistência social, com agricultura, com educação, com os talentos dos artistas lá de Ouro Branco, e durante um evento acontecido em Ouro Branco, o deputado comparou ela com uma das grandes prefeitas do estado de Alagoas, Denise, filha da saudosa dona Thelma do Cartório, que faleceu ano passado, dia 20 de julho, e que tem deixado muita saudade para o povo de Ouro Branco. Mas Inácio Loyola, fala aí Inácio, não esconda nada, conte essa história, Inácio Loyola, que ao lado do grande apresentador, chefe cerimonial Alain, fazia aquela cobertura, era homenageado por todos também, o nosso colega apresentador lá de Ouro Branco, Inácio Loyola, fala um pouquinho da prefeita Denise, fala aí do povo de Ouro Branco. Nosso Galvão Bueno, do microfone ourobranquense, é a prefeita Denise, que com poucos meses já está mostrando que veio para mudar para melhor a história da cidade do algodão, que é Ouro Branco. Quero saudar o vice-prefeito Del Godói, quero saudar a secretária de educação desse município, a professora Ana Reis, quero saudar todos os vereadores do município de Ouro Branco, na pessoa do seu presidente, Genival Gomes Torres, conhecido carinhosamente por todos vocês, como galego marchante. No meu entendimento, a data cívica mais importante política do Brasil é exatamente do dia em que nós conseguimos a nossa independência, já que nós pertenciamos a Portugal. E Dom Pedro I, há 199 anos, dava esse grito de emancipação política, de independência política. E eu não posso deixar de registrar, a Denise fará uma das maiores administrações municipais aqui no estado de Alagoas. Nós teremos aqui duas fases na história política, antes e depois, como eu disse, dessa sertaneja de sete costados, a prefeita Denise, juntamente com o vice-prefeito Del Godói, com a Câmara de Vereadores e com os seus secretários e com a população sertaneja aqui de Ouro Branco, fará um evento cívico, patriótico, em que todos os municípios de Alagoas vão reconhecer e vão procurar e matar e imitar esse sentimento patriótico do povo de Ouro Branco. Quero encerrar, parabenizar todas e a todos e dizer que me sinto muito feliz. Contem sempre, prefeita Denise, sempre vice-prefeito Del Godói. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e que Deus nos proteja. Acredito que, nesse momento, a alegria do povo de Ouro Branco é saber que a prefeita Denise vai fazer uma grande festa. Vai fazer uma grande festa no dia 7 de setembro de 2022, quando o Brasil comemora 200 anos da sua emancipação política, que ocorreu no dia 7 de dezembro. Foi isso? Todo mundo ficou calado. Não, foi no dia 7 de setembro de 1822. Mas vamos lá. Um grande abraço, deputado Inácio Loyola, que tem trabalhado. Estou recebendo aqui comentários da Praia. Praia? O nome da senhora, Praia, que Ouro Branco cresceu 3 anos e 1 ano da gestão da Denise. Alô, Nilton! Um abraço aí ao Nilton, aí em Ouro Branco. Ele que é um dos assessores da prefeita aí. O outro, ele que é um dos assessores da prefeita aí.